Cinco chás que ajudam a combater os gases. A aparição de gases é comum depois de comer rapidamente e não mastigar bem os alimentos. Apresentamos cinco chás que irão ajudá-lo a fazer uma melhor digestão e a combater os gases. Os gases podem causar desconforto e incomodar tanto os que sofrem quanto os que estão ao lado. O problema pode ser muito constrangedor. Por isso, o ideal é combater os gases o mais rápido possível. Algumas mudanças na alimentação, como evitar comer excessivamente, principalmente à noite, podem aliviar o desconforto. É bastante comum ter gases depois de comer. No entanto, a dor e o desconforto podem ser muito incômodos. A presença de gases geralmente é causada por comer rápido demais. Sem mastigar os alimentos suficientemente, para que sejam facilmente digeridos. Além disso, o tipo de alimento consumido também influencia, uma vez que alguns são geradores de gases espontâneos, bem como sua ingestão em grandes quantidades promove a aparição desses. Mas nem tudo está perdido. A eficácia dos chás foi comprovada por combater a distensão gástrica e abdominal, proporcionando, na maioria dos casos, alívio rápido e efetivo. Os benefícios que a natureza nos oferece, para tratar qualquer problema digestivo, são refletidos nos chás que detalhamos abaixo. 1. Anis estrelado com camomila A combinação ideal para combater os gases, pode ser obtida através deste chá. O anis estrelado é responsável pela otimização dos processos digestivos, e a camomila inibe a inflamação abdominal. Ingredientes 2 colheres de chá de anis estrelado, 50 gramas 1 colher de sopa de flores de camomila, 30 gramas 1 xícara de água, 250 mililitros Preparação Em primeiro lugar, cozinhe a água e coloque o anis e a camomila assim que começar a ferver. Logo após 3 minutos, retire do fogo. Em seguida, deixe descansar por mais 3 minutos. Pode secuar o líquido, e beber enquanto ainda estiver quente. 2. Chá de erva doce Aproveitar os benefícios das ervas, foi uma das recomendações mais frequentes de nossas avós. Em cima, os óleos voláteis presentes na erva doce, influenciam favoravelmente o relaxamento dos músculos abdominais, assim como reduzem o inchaço, cólicas e gases. Ingredientes 2 colheres de sopa de sementes de erva doce, 60 gramas, 1 xícara de água, 250 mililitros. Preparação Primeiramente, coloque a água em uma panela até ferver. Em seguida, adicione as sementes de erva doce, e deixe ferver por 5 minutos. Reduza o fogo. Por fim, tome a bebida ainda quente. É possível combinar este chá com hortelã ou alcaçuz, a fim de aumentar sua eficácia digestiva. 3. Gengibre e hortelã Se o problema for aliviar os espasmos intestinais, não há aliado melhor do que o gengibre. Ademais, suas propriedades relaxantes ajudam a liberar os gases presos, principalmente aqueles que causam dor abdominal intensa. A hortelã fornece alívio para a sensação de peso, cólicas e náuseas que podem ocorrer em certos casos de indigestão severa. Em síntese, o efeito desta mistura é imediato. Também ajuda a inibir o mau cheiro das flatulências. Ingredientes 1 gengibre, 150 gramas, 6 folhas de hortelã, 100 gramas, 1 xícara de água, 250 mililitros. Preparação Em primeiro lugar, coloque a água para ferver. Em seguida, adicione a raiz de gengibre à água fervente junto com as folhas de hortelã. Depois, deixe em ebulição por 5 minutos. Por fim, retire do fogo e beba imediatamente. 4. Canela e louro Esta combinação única proporciona um chá de sabor agradável, que gera uma sensação de bem-estar. A canela facilita a circulação sanguínea e melhora a digestão. O louro é um poderoso tônico para o estômago devido às suas propriedades anti-inflamatórias. Ingredientes 3 paus de canela, 250 gramas, 5 folhas de louro secas, 150 gramas, 1 colher de chá de mel, 3 mililitros, 1 xícara de água, 250 mililitros. Preparação Coloque a canela em uma panela, e deixe ferver com a água. Quando estiver fervendo, adicione as folhas secas de louro. Deixe ferver por 3 minutos. Tire do fogo e sirva o líquido em uma xícara. Adicione o mel e aproveite esta maravilhosa combinação enquanto ainda estiver quente. 5. Cominho Outro dos chás amplamente conhecidas por libertar o corpo do desconforto produzido pelos gases, é aquele preparado com cominho. Este tempero tem propriedades calmantes, proporcionando uma sensação de bem-estar geral relativamente rápida. Além disso, algumas pessoas recomendam combiná-lo com a erva doce, para aumentar sua eficácia na distensão abdominal. Recomendações adicionais para combater os gases Se quiser evitar os sofrimentos causados pela indigestão, acostume-se a mastigar os alimentos. Comer lentamente ajudará a lutar contra a sensação de estômago pesado. A ingestão de frutas, como o abacaxi, entre as refeições, oferece benefícios adicionais em casos de gases frequentes. Ademais, tente beber a água que você consome diariamente fora das refeições. Evite a ingestão excessiva de sal e refrigerantes com gás. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho